Gente, eu não aguentava mais acordar no meio da noite com o Daniel se mexendo na cama. Mas esse problema acabou graças a Emma, porque ela nos mandou um colchão maravilhoso. Já fui abrindo a caixa e dá pra acreditar que tem um colchão aqui dentro. Vem com esse QR Code e esse instrumentinho pra gente estar abrindo o nosso colchão. Já fomos logo tirando da caixa. O Daniel me ajudou a ir puxando. Estamos se divertindo, puxando de um lado pro outro e tirando o plástico para abrir o nosso novo colchão da Emma. Olha aí, ele foi puxando, abrimos o nosso colchão e assim ele já vai tomando forma. Fui cortando com o aparelhinho que eles mesmos mandam pra gente poder abrir o nosso colchão. E olha só como que foi ficando o nosso colchão após de aberto, gente. Sério, ele ainda vem com essa capa protetora que você pode tirar e tá lavando essa capa, gente. É muito prático, sério. Eu amei. Olha só, já estou deitando. Muito bom esse colchão. Lembrando que tá rolando promoção lá no...